Oi! Eu sou a Peppa Pig. Você quer brincar comigo? Casa da Peppa Que tal visitar a vovó e o vovô? A casa deles é logo ali! Vamos continuar andando por aqui! A floresta! A floresta! Olá, gente! Vocês parecem estar se divertindo muitíssimo! Uuuh! Uma borboleta! Ela é tão linda! Vamos segui-la! Ah, puxa! Tem muito lixo! Você poderia ajudar a Peppa a limpar a floresta? Oh, não! Tem muito lixo no chão! Devemos colocar tudo na lixeira! Peguei um! Peguei um! Muito bem! Se todos fizermos nossa parte, é fácil manter a floresta limpa. Que rastros são esses? Se seguirmos eles, vamos descobrir! Talvez seja um inseto! O que você acha que é? Será que é um pássaro? Uau! Patos! Você adivinhou o animal? Que ótimo lugar para se acampar! Ah, Peppa! Estou vendo que vocês já estão aqui! Olá, Peppa! Olá, Peppa! Olá, Podem Bebe, Peppa! Olá, pessoal! Crianças, crianças! Agora que chegamos, vocês precisam montar suas barracas e precisamos coletar gravetos para a fogueira! Deixe com a gente, Madame Gazela! Vamos coletar os gravetos! Madame Gazela pediu para vocês coletarem gravetos para a fogueira! Siga a Peppa e ajude a coletar gravetos para a fogueira! Gravetos, gravetos, gravetos! Precisamos coletar muitos gravetos! Peguei um! Preciso de mais gravetos! Podem pegá-los para mim? Deve ser suficiente! Vamos voltar para a Madame Gazela! Oh! Excelente trabalho! Agora, por que não montam a barraca enquanto eu preparo a fogueira? Sentem-se, crianças! Quem quer ouvir uma música? Eu! 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 Vamos lá! Eu! 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 A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL